15 mil escolas rurais do semiárido nordestino vão ganhar cisternas e banheiros. A parceria do governo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, foi fechada hoje em Fortaleza, durante reunião da Sudene. Mais de 8 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas pela seca prolongada no semiárido este ano. 1.187 municípios decretaram situação de emergência. É o que revela o balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Integração Nacional. Durante a reunião da Sudene, o ministro Fernando Bezerra divulgou o resultado das ações de socorro até agora. Dos 200 milhões de reais previstos para o Bolsa Estiagem, por exemplo, já foram pagos 60 milhões. E dos 500 milhões de reais voltados para garantir a safra, 158 milhões de reais foram pagos até agora. Os estados também contrataram até julho quase 23 mil operações de crédito para investimento e custeio agrícola e pecuário. E o Ministério da Integração pagou 450 milhões de reais para ações do programa Água para Todos, que já beneficiou com a instalação de cisternas cerca de 400 mil famílias do semiárido. O Conselho Deliberativo da Sudene também aprovou medida para facilitar a renegociação de dívidas de produtores e empreendedores pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, operado pelo Banco do Nordeste. Essa foi a preocupação de todos os governadores, no sentido de encontrar aí a regularização, sobretudo dos pequenos produtores rurais, para que eles possam demandar e ter acesso ao crédito emergencial que está sendo ofertado. A gente vai sentir isso e os efeitos dessa medida nos próximos 90 dias. Eu espero que com essa nova norma o Banco do Nordeste possa efetivamente fazer novas pactuações com os devedores, habilitar muitas empresas a voltar a operar com o banco, que essas empresas possam investir, gerar empregos e animar o segundo semestre de 2012. O governo federal também firmou com o Unicef uma parceria para a instalação de banheiros e cisternas em 15 mil escolas da zona rural do semiárido, que ainda não contam com o abastecimento de água. A ação vai fazer parte do programa Água para Todos. É um passo mais. O governo do Brasil está fazendo cada semana, cada mês, mais passos para eliminar a pobreza, eliminar a miséria. E o mais importante para nós é para assegurar igualdade de direitos para toda criança. Reduzir as desigualdades do Brasil, que é o grande desafio para o Brasil. Reduzir as desigualdades, dar as mesmas oportunidades para uma criança num município pobre, no Nordeste, que uma criança numa grande cidade, num bairro com muito dinheiro. No Ministério da Integração Nacional, devem ser anunciados novos investimentos em ações do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para períodos de estiagem e infraestrutura hídrica no semiárido.